Olá a todos, eu sou a educadora Verônica Santos da Fábrica de Cultura da Brasilândia e eu estou passando aqui para compartilhar com vocês uma série de três exercícios, atividades para que vocês possam utilizar para a saúde física, mental, emocional nessas férias. Vamos começar então com o nosso alongamento. Pés abertos na direção do quadril, joelhos dobrados, braços ao longo do corpo e a gente vai começar relaxando a nossa cabeça para frente e para trás. De um lado para o outro. Movimento circular para um lado e para o outro. Ombro. Alternando. Braço, 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 braço e puxa. Pode deixar o joelho bem dobradinho. Lá na frente. Trocou. E... Muito bem. Agora, punha os dedos e o punho. Mão na cintura. Alonga o tronco lá embaixo. Joelho dobrado. Apoia as mãos no chão. Relaxa a cabeça. Joelho dobrado. Dá uma balançadinha aqui. Voltou. Devagar. Segura uma perna. Isso. Trocou. Puxou. Frente. Equilíbrio. Trocou. Muito bem. Abriu as duas pernas. Dobre os joelhos. Mão no chão. Estica com uma perna. Dobrou. Estica a outra. Dobrou. De novo. E uma. Dobrou. E a outra. Dobrou. Volto. Só mexe um pouquinho o quadril para um lado. Para o outro. Isso. Vamos agora para a nossa fase dois. Exercícios aeróbicos. Tá bom? Continuando com os pés paralelos. Na direção do joelho e do quadril. Alinhado com o ombro. Sempre mantendo o joelhinho dobrado. E o bumbum bem relaxado. Nada de bumbum para dentro. Deixa o bumbum relaxado. Isso é muito importante. Tá bom? Vamos lá. Começamos aqui. Rá, 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 rá. Isso. Flexionando bem os joelhos. Agora eu vou subir o joelho na altura do meu cotovelo. E empurra, 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 empurra. Trocou. Empurra, 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 empurra. Agora fechou. Fechado, aberto. Fechado, aberto. Fechado, aberto. Fechado, aberto. E agora, ó. Voltou. Abre. Aqui. Embaixo. E um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E no pé, 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 no pé. Agora. Chão. Um. Pode deixar o joelho bem dobradinho. Ele dobra muito, dobra pouquinho. Dobra muito, dobra pouquinho. Volta. Desenrola. Uh! E agora, alternando. No limite de cada um, tá? Isso. Dá aquela respirada boa. Logo, logo, a fase gostosa da coreografia. Uh! 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 Amém. Beijo, até a próxima!